Boa tarde Brasil, Ara, Sibeli Fraga aproveita para fazer um vídeo desta bela potra registrada no Mangalaga Machador, a Graça do Maroto. Graça do Maroto é uma potra finalizando a sua doma, mas já mostra o grande potencial para ser uma verdadeira égua de patrão, uma égua genuína de Machapicara, foi ferrada hoje, está estranhando as suas ferradoras, mas ela já diz tudo, que vai ser uma verdadeira égua de patrão, diferente não, estranha, é show papai. Boa tarde amantes da Machapicara, Ara, Sibeli Fraga, localizado em São Paulo, a Sérgio, aproveita nesse início de tarde para fazer um vídeo desta bela potra, a Graça do Maroto. Graça do Maroto é uma potra registrada no Mangalaga Machador, com 30 meses de idade, finalizando a sua doma, mas já mostra que tem um futuro brilhante pela frente para ser uma verdadeira égua de patrão, genuína de Machapicara. É show papai.